Vamos sacudir bonito e sacode, vamos sacudir legal Sacode bonitinho esse samba quente pra frente, que não há igual Vamos sacudir bonito e sacode, vamos sacudir legal Sacode bonitinho esse samba quente pra frente, que não há igual Se você não é de samba, vá se mandando daqui Pois só deve ficar nesta roda, quem souber sacudir Vamos sacudir bonito e sacode, vamos sacudir legal Sacode bonitinho esse samba quente pra frente, que não há igual Vamos sacudir bonito e sacode, vamos sacudir legal Sacode bonitinho esse samba quente pra frente, que não há igual Sacode as cadeiras puladas, não deixa meu samba cair Tem gente com a mão na boca querendo, querendo também sacudir Vamos sacudir bonito e sacode, vamos sacudir legal Sacode bonitinho esse samba quente pra frente, que não há igual Vamos sacudir bonito e sacode, vamos sacudir legal Sacode bonitinho esse samba quente pra frente, que não há igual Vamos sacudir bonito e sacode, vamos sacudir legal Sacode bonitinho esse samba quente pra frente, que não há igual Vamos sacudir bonito e sacode, vamos sacudir legal Vai Oxalá, mandou, nessa gira eu vou entrar Vai Oxalá, senhor, do governo de Manjá O vento velho lá no canto, no pescoço lá que bate Outro vento velho aceso e esse canto a ecoar Gostei de ver o trabalho no terreiro Gostei de ver como danço os orixás Gostei de ver como topo os atabalos Gostei de ver os atabalos dançoados Gostei de ver o trabalho no terreiro Gostei de ver como danço os orixás Gostei de ver como topo os atabalos Seu mando, gostei de ver, santa paz no canto ar Vai Oxalá, mandou, nessa gira eu vou entrar Vai Oxalá, senhor, do governo de Manjá O vento velho lá no canto, no pescoço lá que bate Outro vento velho aceso e esse canto a ecoar Gostei de ver o trabalho no terreiro Gostei de ver como danço os orixás Gostei de ver como topo os atabalos Seu mando, gostei de ver, santa paz no canto ar Gostei de ver o trabalho no terreiro Gostei de ver como danço os orixás Gostei de ver como topo os atabalos Seu mando, gostei de ver, santa paz no canto ar Vai Oxalá, mandou, nessa gira eu vou entrar Vai Oxalá, senhor, do governo de Manjá Vai Oxalá, mandou, nessa gira eu vou entrar Vai Oxalá, senhor Tô com Deus, tô com amor Tô com Deus, tô com amor Tô com Deus, tô com amor Quero chorar, quero sorrir até brincar Quero cantar, quero amar e depois pensar Porque... Amém Amém Eu não vejo Deus, mas acredito e tenho fé Vindo testemunho deste mundo maravilhoso que Ele criou Como eu sei também que é o amor que faz o homem Eu sou feliz por ter Amém Amém Tô com Deus, tô com amor 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 Quero chorar, quero sorrir até brincar Quero cantar, quero amar e depois pensar Porque... Amém Tô com Deus Amém Tô com amor Eu não vejo Deus, mas acredito e tenho fé Vindo testemunho deste mundo maravilhoso que Ele criou Como eu sei também que é o amor que faz o homem Eu sou feliz por ter Amém Amém Tô com Deus, tô com amor 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 Saúl! Boa noite, boa noite aos diretores Boa noite, boa noite Boa noite à alegria Boa noite, boa noite Também aos concursadores Boa noite, boa noite Boa noite, felicidade Boa noite, boa noite Pra quem entra e pra quem sai Boa noite, boa noite Boa noite às saudades Boa noite, boa noite De quem fica e de quem vai Boa noite, boa noite E boa noite às minhas almas Boa noite, boa noite Minhas almas santas benditas Boa noite, boa noite Boa noite, pai Oxalá Boa noite, boa noite E boa noite pra moça bonita Boa noite, boa noite Boa noite, Pachequinho Boa noite, boa noite Boa noite, Zuzuca, Neném da Cuica Boa noite, boa noite Boa noite, nosso samba, Zélia, Marbele, Laís Boa noite, boa noite Boa noite, meu Brasil Boa noite, boa noite Boa noite, meus operadores Boa noite, boa noite Boa noite pra todo mundo Boa noite Assim diz o velho Caymmi Quem não gosta de samba, bom sujeito não é? Dali Rubens da Mangueira É madeira de gente, 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 é madeira de gente No bolso eu vou atuar Quando eu fui a Bahia é Eu mandei prepara Para quem não acredita Eu sou madeira de gente, vá É 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 madeira de gente, vá Mas existe por aí Gente boa e gente má Eu sou filho de um banda E nem posso vacilar Com pra minha obrigação Ninguém vai me derrubar Sou cruzado na Curipa Eu sou madeira de gente, vá É 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 madeira de gente, vá Eu nunca saio de casa Sem consultar ou comprar Eu vou pedir para quem não acredita Ao meu pai achar Para me livrar dos inimigos Também carrega escondido No bolso eu vou atuar Quando eu fui a Bahia é Eu mandei prepara Para quem não acredita Eu sou madeira de gente, vá É 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 madeira de gente, vá Mas existe por aí Gente boa e gente má Eu sou filho de um banda E nem posso vacilar Com pra minha obrigação Ninguém vai me derrubar Sou cruzado na Curipa Eu sou madeira de gente, vá É 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 madeira de gente, vá Esse ará, daquelas morenas que eu deixei por lá Esse ará, da praia da barra do Curipira Sema Esse ará, parece que estou vendo um movimento de lá Vento soprando, chagaro chegando, trazendo os peixinhos pra gente comprar Balanços, coqueiros, balanços, moçada, balanços, veleiros lá no alto mar Eu na minha rede também balançando, cantando o balanço do meu Ceará Esse ará, que salvado eu tenho do meu Ceará Esse ará, daquelas morenas que eu deixei por lá Esse ará, da praia da barra do Curipira Sema Esse ará, parece que estou vendo um movimento de lá Vento soprando, chagaro chegando, trazendo os peixinhos pra gente comprar Balanços, coqueiros, balanços, moçada, balanços, veleiros lá no alto mar Eu na minha rede também balançando, cantando o balanço do meu Ceará Esse ará, que saudade eu tenho do meu Ceará Esse ará, daquelas morenas que eu deixei por lá Esse ará, que saudade eu tenho do meu Ceará Esse ará, daquelas morenas que eu deixei por lá Esse ará, que saudade eu tenho do meu Ceará Esse ará, daquelas morenas que eu deixei por lá Ei, Ceará, que saudade eu tenho no meu Ceará Ei, Ceará, daquelas morenas que eu deixei pular Ei, Ceará, que saudade eu tenho no meu Ceará Eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Tem gente que já está com canacova Não bebeu, isto prova que a bebida não faz mal O mar pro santo, o pó, o choro, a saideira Desce toda pra fileira Diz que a vida tá legal Eu bebo sim, eu bebo sim Bebida não faz mal, ninguém Tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim Bebida não faz mal, ninguém Tem gente que não bebe, está morrendo Tem gente que detesta o bileque Diz que é coisa de moleque Grava gesto ou coisa assim Mas esta gente toda está com a boca cheia Vira chave de cadeia Fiz vazio, botequim, eu bebo sim Eu bebo sim, eu bebo sim Tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não vê que está morrendo Eu pego sim, eu pego sim Você, com ciúme, eu vou despeito Tem esse dono do direito De falar e criticar Mas quem sou eu Pra sentir seu assassino É normal quem está por baixo Ter vontade de subir Porém, francamente, eu não me abaixo Pra esperar quem está por baixo Me fazer de trampolim Me dá tristeza ao ter alguém Cuspindo frases Demonstrando com seus olhos Está vontade de ser eu Você, com ciúme, eu vou despeito Tem esse dono do direito Me falar e criticar Mas quem sou eu Com seus olhos A vontade de ser eu Me dá tristeza ao ter alguém Cuspindo frases Demonstrando com seus olhos A vontade de ser eu Me dá tristeza ao ter alguém E no braço E no braço Demonstrando com seus olhos A vontade de ser eu E no braço Que falta eu sinto de um bem 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 Que acabe o meu sofrer Só dó pra mim O meu jeito assim Que alegre o meu viver 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 Sem ninguém, eu levo a vida assim tão só, eu só quero o amor, que acabe o meu solteiro. Só dó pra mim, o meu jeito assim, que alegre o meu viver. Você falou que junto comigo não mais desfilava, se a minha escola perdesse você não ligava. Você falou que junto comigo não mais desfilava, se a minha escola perdesse você não ligava. E saí que meu samba enredo pra minha escola ganhar, e na área em porta, bandeira, você não quis desfilar. O meu povo inteiro chorou e você sorria, pois trocou nossa escola de tempo, como um simples amor de três dias, sufoquei minha dor em sorriso para não chorar. Tudo isso ajudou minha escola a ganhar. Esse orgulho eu vou levar comigo pro resto da vida. Me contaram que você chorou quando passei a avenida. Esse orgulho eu vou levar comigo pro resto da vida. Me contaram que você chorou quando passei a avenida. E o ouro era de porta, bandeira, desfilando em seu lugar. Comissão, jogadora presente, falou que meu samba ia ganhar. Meu Deus, o azar foi seu. Ganhei carnaval e você perdeu e me perdeu. Meu Deus, o azar foi seu. Ganhei carnaval e você perdeu e me perdeu. Meu Deus, o azar foi seu. Ganhei carnaval e você perdeu e me perdeu. A mulher desse amigo anda fazendo o tempo quente. Senta, a me provocar. A mulher, sem querer me olhar. Sorri, vai me conquistar. A mulher, você pode gostar. Eu tenho sede, eu sinto fome. Mas, mulher de amigo, meu pra mim é homem. Aluguei a casa, onda, fila. Meu amigo mora em frente. A mulher desse amigo anda fazendo o tempo quente. Senta, a me provocar. Olha, sem querer me olhar. Sorri, vai me conquistar. Bado é um cego, pode gostar. Eu tenho sede, eu sinto fome. Mas, mulher de amigo, meu pra mim é homem. Eu tenho sede, eu sinto fome. Mas, mulher de amigo, meu pra mim é homem. Eu tenho sede, eu sinto fome. Mas, mulher de amigo, meu pra mim é homem. Eu tenho sede, eu sinto fome. Dei um aperto de saudade no meu tamborim. Olhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas. Dei meu tempo de espera para amargação. Dei meu tempo de espera para amargação. Vai, manter a tradição. Vai, meu corpo de espécie pé no chão. Vai, manter a tradição. Vai, meu corpo de espécie pé no chão. Fiz um estandarte com as minhas mágoas. Não sei como destaca a tua falsidade. Do nosso desacerto. Do nosso desacerto fiz meu samba enredo. O velho som da minha surda dividi meus versos. Vai, manter a tradição. Vai, meu corpo de espécie pé no chão. Vai, manter a tradição. Vai, meu corpo de espécie pé no chão. Nas pratos delas do pandeiro coloquei surdina. Barquei o último ensaio em qualquer esquina. Lanchei o medo de esperança da nossa bandeira. Barquei o dia do desfile para quarta-feira. Vai, manter a tradição. Vai, meu corpo de espécie pé no chão. Vai, manter a tradição. Vai, meu corpo de espécie pé no chão.